Bem-vindo, Ares! Obrigado por sintonizar seu horóscopo para 5 de outubro de 2024 em seu canal Zodiacatraction. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar! Hoje, Ares, você está em um momento crucial em que o equilíbrio começa a retornar à sua vida. Após um período cheio de altos e baixos emocionais e desequilíbrios, o universo lhe oferece uma oportunidade de restabelecer sua paz interior. Essa nova etapa de harmonia é fundamental, pois permitirá que você enxergue com mais clareza os caminhos que antes estavam nublados pela confusão e pelo caos. O retorno desse equilíbrio não só ajudará você a organizar seus pensamentos, mas também a tomar decisões mais conscientes e alinhadas ao seu bem-estar. Sua energia hoje é fortemente influenciada pelo número 12, um número que traz consigo estabilidade emocional e clareza mental. Este número tem uma conexão profunda com seu plexo solar, o centro de suas emoções. Aproveite esse poder para se manter firme em situações que antes o abalavam. Com esse equilíbrio, as dúvidas e angústias que você pode ter sentido começarão a se dissipar, abrindo novas oportunidades que podem surpreendê-lo. No amor, se você está em um relacionamento, uma fase de introspecção e tranquilidade é evidente. Você pode se sentir um pouco distante ou precisar de algum espaço para reavaliar o que realmente quer na sua vida amorosa. Esse distanciamento, longe de ser negativo, é um sinal de que você está se valorizando e reconhecendo o que merece. Sua pessoa especial pode perceber essa mudança em seu comportamento, gerando alguma preocupação e ansiedade nela, já que ela pode interpretar sua calma como um sinal de que você está se distanciando emocionalmente. No entanto, essa pausa é crucial para que ambos possam redefinir seu relacionamento e seguir em frente de forma mais consciente. Se você é solteiro, hoje você pode experimentar uma surpresa inesperada na área do amor. Alguém novo pode entrar em sua vida, talvez uma pessoa que a princípio pareça um pouco imatura ou despreocupada. À medida que você a conhece melhor, você vai perceber que há mais profundidade naquela pessoa do que você percebeu inicialmente. Este encontro inesperado pode trazer consigo uma conexão duradoura e significativa, mesmo que não pareça assim a princípio. Então mantenha os olhos abertos, porque o amor pode aparecer quando você menos espera. Quanto à sua vida profissional e financeira, hoje é um dia de grandes possibilidades. Situações do passado que você achava que estavam fechadas ou perdidas podem ressurgir inesperadamente, oferecendo-lhe novas oportunidades de trabalho. Uma porta que estava fechada em seu emprego anterior pode agora se abrir definitivamente, proporcionando-lhe estabilidade a longo prazo. Embora inicialmente esta situação possa lhe causar algum desconforto ou tristeza, especialmente se outra pessoa que foi afetada por uma demissão ou uma mudança de emprego estiver envolvida, você logo perceberá que esta mudança é benéfica para você. A mensagem aqui é clara. É hora de seguir em frente sem medo, porque as portas que estão se abrindo à sua frente estão livres de obstáculos. O as de ouros que aparece na sua leitura reforça a ideia de que você está em um estágio de crescimento e sucesso. As oportunidades estão ao seu redor, e tudo o que você sempre quis está ao seu alcance se você mantiver seu foco e clareza mental. Ganesha, a divindade que remove obstáculos, está ao seu lado, guiando você neste caminho de expansão pessoal e profissional. Leitura de tarô de hoje para seu signo. 1. A carruagem. O carro sinaliza um movimento importante em sua vida. Você está em um ponto de transição onde situações estagnadas começam a fluir novamente. Seja em sua carreira, vida amorosa ou em outros aspectos importantes, o progresso é garantido. Esta carta o encoraja a manter o foco e direcionar sua energia para seus objetivos. Também pode haver uma viagem inesperada ou uma mudança significativa que trará consigo novas oportunidades. Não resista à mudança. Siga o fluxo. 2. Justiça. Justiça é uma carta-chave que indica que os desequilíbrios em sua vida logo encontrarão harmonia. Tudo o que parece fora do lugar agora se alinhará, seja em questões legais, financeiras ou emocionais. 3. Decisões importantes que você tomar serão protegidas pela energia divina e quaisquer conflitos pendentes serão resolvidos a seu favor. Lembre-se de que a justiça divina está do seu lado e o que é seu por direito lhe será concedido. 3. Deftekopas. Esta é uma carta maravilhosa que prevê a chegada de uma profunda felicidade emocional. Ares, prepare-se para momentos de celebração com seus entes queridos. As conexões familiares e amorosas serão fortalecidas e quaisquer pequenos conflitos logo serão resolvidos. Hoje, a harmonia será restaurada em sua vida pessoal e você poderá aproveitar a abundância emocional que o universo tem reservado para você. Se você estava esperando por um sinal sobre seu futuro amoroso, o 10 de copas confirma que um relacionamento significativo trará estabilidade e alegria duradoura. 4. A estrela. A estrela traz esperança e renovação para sua vida. Se você tem sentido que as coisas não estão indo como você deseja, esta carta é um lembrete de que você está protegido por energias superiores. Mantenha a fé, porque em breve você receberá as bênçãos que você tanto deseja. Também pode haver uma conexão espiritual ou amorosa que o guia para um novo estágio de realização. Este é um período em que seus sonhos mais profundos têm a oportunidade de se materializar. Confie no processo. 5. Seis de copas. O passado pode voltar para sua vida, seja na forma de memórias ou pessoas. Esta carta indica que alguém do passado pode reaparecer, trazendo consigo emoções nostálgicas. No entanto, esse retorno não será confuso, mas trará clareza emocional. 6. Se você tem pensado em uma conexão antiga ou em um ex, é possível que essa pessoa não tenha conseguido se livrar de você completamente. 7. Desta vez, as coisas podem começar devagar, talvez como uma amizade, mas não subestime seu potencial de florescer em algo mais profundo. 8. Ares. Um dia cheio de movimentos positivos e transformações profundas espera por você. As energias estão fluindo a seu favor e o universo está alinhando situações que pareciam bloqueadas. Hoje é o início de um período de muita sorte. Embora algumas coisas possam levar tempo para se desenrolar completamente, os sinais são claros. A vitória é sua. As bênçãos no amor e na família estão mais perto do que você imagina. Mantenha a fé e a confiança em sua magia interior. O momento mais lindo da sua vida está a caminho. Agora vamos contar como será com dinheiro e sorte. Mas antes, lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Isso nos ajuda muito e assim você nunca perde sua leitura diária. Dinheiro e sorte. Hoje, Ares, seu fluxo financeiro começa a dar sinais de melhora, principalmente se você passou por incertezas ou perdas no passado. O retorno do equilíbrio à sua vida também afetará diretamente sua situação financeira. Este é o momento de ficar atento a oportunidades inesperadas, pois o passado pode trazer consigo novas portas que se abrem no presente. Se em algum momento você sentiu que certos projetos ou propostas estavam fora do seu alcance, eles agora se apresentarão novamente, mas de uma forma muito mais favorável. O As de Ouros, em sua leitura, destaca a possibilidade de receber uma oferta significativa ou uma surpresa financeira positiva. Embora isso possa envolver tomar decisões que inicialmente geram dúvidas, não deixe que o medo ou a insegurança o paralisem. Este é um ciclo em que as decisões estratégicas terão um impacto duradouro. Portanto, mantenha-se receptivo e avalie as opções com clareza. A sorte está do seu lado, mas dependerá da sua capacidade de reconhecer as oportunidades quando elas se apresentarem. É importante que você reserve um tempo para organizar suas finanças e estabelecer prioridades. Este é um bom dia para revisar orçamentos ou fazer os ajustes necessários em suas despesas. Se você está buscando estabilidade financeira, este é o momento ideal para focar no que você realmente valoriza e quer manter. A abundância está mais perto do que você pensa, mas requer que você se concentre na estabilidade de longo prazo e não apenas na gratificação imediata. Seu número da sorte, 12, o guiará hoje para tomar decisões sábias em relação aos seus investimentos e projetos. Este número está associado à clareza e estrutura, sugerindo que se você seguir um plano bem definido, o sucesso será garantido. Permita que a energia do equilíbrio e da organização financeira conduza suas ações hoje e não tenha medo de aceitar novos desafios no reino financeiro. O tarot lhe dá seu número da sorte. Seus números da sorte para 5 de outubro são 50, 22, 41, 17, 46, 29. Amor diário. No reino do amor, Ares, hoje você experimentará uma transformação profunda. Se você está em um relacionamento, pode se sentir mais distante ou emocionalmente desconectado de seu parceiro. Esse distanciamento não é negativo, mas sim um sinal de que você precisa de tempo para reavaliar suas emoções e que realmente deseja em sua vida amorosa. A tranquilidade que você busca é a chave para poder seguir em frente com uma perspectiva mais clara e equilibrada em seu relacionamento. Esse processo de introspecção permitirá que você e seu parceiro encontrem um novo entendimento mútuo. Sua atitude mais reservada e egocêntrica pode desconcertar sua pessoa especial, que pode interpretar essa mudança como um distanciamento emocional. Apesar disso, você notará como seu parceiro tentará se aproximar, buscando respostas e uma reconexão. Embora a comunicação possa parecer um tanto fria ou distante, esse é um passo necessário para restaurar o equilíbrio no relacionamento. A paciência será essencial nesse processo e, eventualmente, ambos encontrarão um novo ponto de equilíbrio emocional. Se você é solteiro, hoje você pode receber uma surpresa amorosa e inesperada. Uma nova pessoa, talvez mais jovem que você, pode entrar na sua vida e despertar seu interesse. Embora a princípio você possa percebê-la como imatura ou superficial, com o tempo você perceberá que há mais profundidade nela do que você pensou inicialmente. Esse relacionamento tem o potencial de evoluir significativamente. Embora possa levar tempo, pode se tornar algo duradouro e estável. No amor, ares, equilíbrio e paciência são essenciais. Não tire conclusões precipitadas nem tome decisões impulsivas. Este é um dia para ouvir sua intuição e seguir o caminho que faz você se sentir mais em paz consigo mesmo. O amor verdadeiro surge quando a harmonia é interior. E hoje você tem a oportunidade de criar esse equilíbrio que atrairá relacionamentos mais fortes e significativos. No trabalho, no local de trabalho, ares, você está em um momento de grandes oportunidades. Situações do passado das quais você havia desistido podem surgir novamente, mas desta vez com uma reviravolta positiva. Se em algum momento você sentiu que certos projetos de trabalho estavam estagnados ou que portas haviam se fechado, hoje você verá como essas mesmas portas se abrem novamente, oferecendo a você novas e emocionantes oportunidades de crescimento profissional. O retorno do equilíbrio à sua vida também afeta sua abordagem ao trabalho. Hoje, você se sentirá mais organizado e com maior clareza mental para enfrentar qualquer desafio. Aproveite essa energia para estruturar seus projetos e planejar um longo prazo. A carta do Eremita sugere que algumas dessas mudanças no trabalho podem ser lentas, mas também que o que vier neste momento virá para ficar. Este é o momento de estabelecer bases sólidas para seu futuro profissional. É provável que você receba notícias inesperadas sobre um antigo trabalho ou projeto que você deixou para trás. Embora, a princípio, essa informação possa lhe causar alguma incerteza ou tristeza, você logo perceberá que há uma oportunidade de seguir em frente. Se essa é uma posição que você já ocupou antes, as cartas indicam que ela pode se desenvolver em algo mais estável e duradouro desta vez. Confie que esse processo será benéfico para você, mesmo que envolva alguns ajustes emocionais. A energia do Agiouros encoraja você a aproveitar ao máximo as oportunidades de carreira que se apresentam hoje. Mantenha uma atitude aberta e receptiva, e não tenha medo de tomar decisões importantes. Este é um dia para focar no seu crescimento profissional, em como você pode consolidar seu sucesso a longo prazo. Saúde. Quanto à sua saúde, Ares, hoje é um dia ideal para focar no seu bem-estar emocional e mental. O equilíbrio que você está recuperando em outras áreas da sua vida também se refletirá na sua saúde. Se você tem passado por estresse ou ansiedade, este é o momento de praticar técnicas de relaxamento e meditação que o ajudarão a restaurar sua paz interior. O plexo solar, que está fortemente ligado às suas emoções, é um ponto-chave no qual você deve focar sua atenção hoje. Passe algum tempo em atividades que ajudem você a liberar a tensão acumulada. Pode ser uma caminhada ao ar livre, praticar yoga ou simplesmente se desconectar das preocupações do dia a dia. Sua saúde mental precisa de tanto cuidado quanto sua saúde física, e hoje é o dia perfeito para encontrar o equilíbrio que você tanto deseja. Lembre-se de que o autocuidado é uma prioridade e que você não deve negligenciar suas necessidades emocionais. Se você tem enfrentado algum desconforto físico, como dores de cabeça ou problemas digestivos, eles podem estar relacionados ao estresse. Ao restaurar o equilíbrio emocional, você notará como seu corpo começa a responder positivamente. A chave é encontrar uma abordagem holística para seu bem-estar, prestando atenção tanto à sua mente quanto ao seu corpo. Hoje, o número 12 lembra você da importância de cuidar do seu plexo solar, localizado entre o externo e o umbigo. Este centro de energia é crucial para manter o equilíbrio emocional, então concentre-se em fortalecê-lo por meio da respiração consciente e da meditação. Manter sua saúde em equilíbrio é essencial para aproveitar ao máximo as oportunidades que o dia lhe oferece. Família e amigos Na frente familiar, Ares, hoje é um dia em que você pode notar mudanças significativas na dinâmica com seus entes queridos. O equilíbrio que você está alcançando em outras áreas da sua vida também será refletido em seus relacionamentos familiares. Se houve tensões ou mal entendidos no passado, este é um bom momento para adotar uma abordagem mais calma e pacífica. A energia do equilíbrio permitirá que você se comunique de forma mais clara e empática, ajudando a resolver quaisquer conflitos que tenham surgido. Hoje é um dia ideal para estender a mão para seus entes queridos e oferecer seu apoio. Alguns deles podem estar passando por um momento difícil, e sua presença equilibrada e serena será de grande ajuda. Não hesite em estender a mão e oferecer um ouvido simpático, pois sua energia hoje pode ser muito curativa para aqueles ao seu redor. O número 12 também está presente em seus relacionamentos familiares, indicando que é um bom momento para fortalecer laços e encontrar estabilidade em casa. Hoje, você pode receber notícias sobre um membro da família que está passando por uma grande mudança, seja um novo emprego, uma mudança ou um desafio pessoal. Essas informações podem trazer alguma surpresa ou incerteza, mas com sua clareza mental e equilíbrio, você poderá oferecer a eles o apoio de que precisam para enfrentar essa situação. Fique presente e ofereça sua sabedoria àqueles que mais precisam hoje. Em geral, Ares, hoje é um dia para restaurar a harmonia no ambiente familiar. Se você tem se distanciado de um membro da família, este é um bom momento para estender a mão e curar quaisquer feridas do passado. A energia do equilíbrio permitirá que você veja as coisas com mais clareza e tome decisões que fortaleçam os relacionamentos com seus entes queridos. Compatibilidade Hoje, Ares, os signos que mais se alinham com você são Sagitário e Virgem. A energia expansiva e otimista de Sagitário ajudará você a manter uma atitude aberta e receptiva às oportunidades que surgirem, enquanto a praticidade e a abordagem detalhada de Virgem complementarão sua necessidade de estrutura e estabilidade. Se você tem algum projeto ou decisão importante a tomar, esses signos oferecerão o suporte necessário para seguir em frente com confiança. Sagitário, com sua abordagem filosófica e capacidade de ver o quadro geral, irá inspirá-lo a manter uma mentalidade positiva, especialmente no amor e nos relacionamentos pessoais. Sua energia irá motivá-lo a correr riscos e se abrir para novas experiências, algo que pode trazer surpresas agradáveis no reino do amor hoje. Por outro lado, Virgem ajudará você a organizar suas ideias e a colocar em ordem qualquer situação que possa ter se desequilibrado. Sua abordagem prática e meticulosa será o complemento perfeito para sua energia dinâmica e proativa. No trabalho, Virgem será um aliado fundamental para ajudá-lo a estruturar seus projetos e tomar decisões bem fundamentadas. Hoje é um bom dia para se cercar desses signos, pois a energia deles será de grande ajuda para atingir seus objetivos e manter o equilíbrio que você tanto precisa nessa nova etapa. Sua cor da sorte hoje. Azul é sua cor favorita do dia. Ares. Este tom conectará você com a paz interior e permitirá que você mantenha a clareza mental e emocional necessária para enfrentar os desafios de hoje. A frase do dia. Tudo o que desejo está ao meu alcance. Equilíbrio e clareza me guiam para o sucesso. Adoramos que você tenha chegado até aqui no vídeo. Não esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodiac Attraction nós sempre lemos e até amanhã. Tenha um bom dia.